Hoje é dia de falar de gestão comercial. Bora responder perguntas que nós recebemos aqui nos comentários dos vídeos do YouTube. Pergunta quando é boa, comentário quando é bom, vira conteúdo, vira vídeo, vira tudo que você possa imaginar. E a pergunta hoje é da Júlia. Júlia mandou o seguinte comentário aqui pra nós, hein? Oi, preciso da sua opinião. Gestão comercial é somente pra ensinar a vender? Tentei trabalhar uma vez com loja de roupas e calçados e tive uma experiência horrível. Fui demitida por não saber vender, por não estar atingindo as metas e eu tentava, mas me sentia muito ruim, senti um mal estar. Parecia estar me humilhando para o cliente comprar. Me interessei por gestão comercial, mas acho que vou fazer o processo. Processos gerenciais ou gestão financeira? Bora lá, Júlia. Excelente pergunta. Obrigado por ter encaminhado com a gente, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Primeiro, gestão comercial é somente pra ensinar a vender? Não. Gestão comercial não vai te ensinar necessariamente a vender. Você não vai ter lá aulas de negociação, aulas de rapor. Não é isso que envolve a gestão comercial. Você teve uma confusão aí na experiência. Então vamos lá. Sobre a tua experiência em vendas. Muito disso não é só um problema seu, tá? É mais um problema da gestão, de quem estava ali fazendo, cuidando para que você desempenhasse um bom papel. Primeiro, você teve treinamento adequado? Você teve um acompanhamento dos seus gestores para saber se o que você estava fazendo era correto? Ou chegaram e falaram, Júlia, ó, tem que vender roupa, tem que vender calçado, se vira aí. Se for isso, está errado, porque vender não é se humilhar. Muito pelo contrário, quando você vende, você está ajudando alguém com algo que ele precise. Você está ali desempenhando um papel de troca. Eu tenho um problema que precisa ser resolvido? O problema qual é? Preciso de uma roupa nova para ir em um evento? Ou preciso de uma roupa nova porque estou mal vestido? Entende? E quando você oferta o seu produto, então você está resolvendo um problema. E isso é treino, isso não é dom, é treino. É sim um processo que se conquista, que se cria, que se desenvolve. A gestão comercial, formação ou os cursos de gestão comercial que existem, não estou falando da formação acadêmica, mas sim de cursos de gestão comercial que existem. Eles abordam muito mais coisas. Abordam marketing, precificação, abordam organização, processos. É muito além de vender, tá? Então você tem um mundo de conhecimento que a gestão comercial te proporciona. Sabe o que você faz? O que eu recomendo para você? Se interessou na formação acadêmica, gestão comercial, olha a carga horária do curso da faculdade que você escolheu, que você pretende se inscrever para fazer o vestibular. Olha a carga horária e compara. Poxa, será que tem a ver ali com o que você quer para a sua carreira, para a sua vida? Se fizer sentido, aí sim você vai de cabeça, porque gestão comercial abre muitas portas. Mas não confunda, tá? Gestão comercial para quem vende, perfeito, ótimo, excelente para quem quer essa nova carreira nisso, porque vai te permitir abrir portas na parte de gestão e tudo mais. Mas não é só para isso, beleza? Então é isso. E aí, você que está aqui junto comigo até agora, concorda com o que eu falei ou não concorda? Se você não concorda, sinceramente, põe aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Assim você ajuda a gente a crescer, a fomentar a nossa comunidade, beleza? Compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode ajudar e se inscreve no nosso canal, que assim você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo como esse. Grande abraço, ótimas vendas!